Música 251 municípios estão em situação de alto risco neste período de chuvas. A NAC anuncia para 6 de fevereiro o leilão dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília. Lei que proíbe fumar em ambientes fechados vale agora para todo o país. E veja também. O policiamento nas fronteiras apreende mais de 115 toneladas de maconha e cocaína em 6 meses de operação. É um plano estruturante em que inovações tecnológicas, reforço de pessoal, são a peça-chave para um bom desempenho que nós esperamos, nós vamos ter seguramento. Projetos inovadores e criativos recebem prêmio FINEP de inovação. O prêmio FINEP que entregamos hoje é nosso reconhecimento da importância da inovação na agenda do governo. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. 11 bilhões de reais serão investidos em ações de prevenção a desastres naturais no ano que vem. A informação foi confirmada hoje pelo ministro da Integração Nacional. Em todo o país, 251 municípios têm elevado risco de desastres. As ações da Defesa Civil já começaram nas regiões sul e sudeste. O temporal que atinge a região metropolitana de Belo Horizonte desde quarta-feira tem causado transtornos. Diversas áreas da capital foram interditadas. Até o momento, 30 pessoas estão desabrigadas. Além de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo estão sofrendo com chuvas fortes. Mas situações desse tipo não são novidade nessa época do ano. 251 municípios de todo o país estão em situação de elevado risco para o período de chuvas. O detalhamento de cada cidade ainda está sendo feito. Mas, segundo o Ministério da Integração Nacional, 56 são consideradas prioritárias em função da ocorrência de desastres naturais com frequência nos últimos anos. Para o próximo ano e, sobretudo, para esse próximo verão, nós mapeamos, identificamos, através de cruzamentos, de recorrência de desastres e também de número de óbitos, são 251 cidades brasileiras que apresentam elevados riscos e que nós estamos focados nessas cidades, trabalhando em parceria com os estados e com os municípios para que a gente possa ter uma capacidade melhor de enfrentar para proteger melhor a nossa sociedade. Durante todo o ano de 2011, várias ações foram colocadas em prática para reduzir os acidentes e evitar perdas humanas e materiais. A população que mora em áreas de risco em 10 cidades foi treinada para saber como agir em caso de desastres. Estados onde existem áreas de risco vão receber recursos da Defesa Civil por meio de um cartão, desenvolvido para dar mais agilidade aos repasses. Santa Catarina foi o primeiro a utilizar esse sistema. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senad, está sendo modernizado e vai ganhar tecnologia de ponta. O Senad dá apoio ao treinamento das equipes de Defesa Civil nos estados e municípios. Mais de 6 mil agentes de Defesa Civil e profissionais ligados ao setor foram capacitados em temas relacionados a riscos e desastres. Os investimentos em obras de barragens, contenção de encostas e drenagem passaram dos R$ 420 milhões neste ano. Ações de socorro, assistência e restabelecimento receberam aproximadamente R$ 270 milhões. Cerca de 100 mil cestas básicas e 450 barracas também foram distribuídas aos desabrigados. Durante o balanço das ações apresentado hoje, o ministro da Integração Nacional confirmou que, para o ano que vem, R$ 11 bilhões para obras de prevenção a enchentes e deslizamentos vão estar disponíveis para estados e municípios. Segundo Fernando Bezerra, essa atitude do governo federal significa uma mudança na forma de tratar os desastres naturais. A palavra da vez é prevenção. Havia sempre uma visão de responder à ocorrência do desastre. E muito pouco trabalho dedicado à preparação e, sobretudo, à prevenção. A presidenta Dilma quer mudar essa realidade, quer mudar essa cultura e está tomando atitudes concretas nessa direção. Quando abre R$ 11 bilhões para ações de prevenção no âmbito do Ministério das Cidades, essa é uma atitude que contribui para mudar essa cultura. O ministro Fernando Bezerra também confirmou que, até amanhã, R$ 48 milhões devem ser liberados para as Forças Armadas por meio de uma medida provisória. Os recursos vão ser investidos em equipamentos para prestar assistência às cidades que poderão ser afetadas por cheios no sul e no sudeste. Nos primeiros seis meses de reforço do policiamento nas fronteiras do país, mais de 115 toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas. 11 estados foram monitorados. O balanço da primeira fase do Plano Estratégico de Fronteiras foi apresentado hoje em Brasília. Além do tráfico, o alvo da fiscalização foi o contrabando. Só de cigarros foram 4 milhões e 400 mil pacotes, número oito vezes maior que no primeiro semestre do ano. A operação também recolheu 534 armas de fogo e prendeu 4.200 pessoas em flagrante. O ministro da Justiça disse que na segunda fase da operação haverá um número maior de policiais. Nós temos investimento de 400 milhões de reais do plano estruturante daqui para frente, onde nós vamos estar em tendo operação com novos veículos aéreos não tripulados, nós vamos estar deslocando um pessoal novo que vai entrar por concurso público para as fronteiras, nós vamos estar construindo residências para fixação dos nossos homens e mulheres nas fronteiras, ou seja, é um plano estruturante em que inovações tecnológicas, reforço de pessoal são a peça-chave para um bom desempenho que nós esperamos, nós vamos ter seguramento. As fronteiras brasileiras correspondem a 27% do território nacional e o maior desafio da segunda fase da operação é fixar os moradores nessas áreas, dando condições de sobrevivência com a maior presença do Estado. Mas você também cria um número muito maior de atividades lícitas em que as pessoas estão empenhadas, então não é só marcar território para dizer aqui não entre, porque isso nós não temos nenhuma preocupação com relação aos vizinhos enquanto Estado, mas sim em relação à criminalidade, sim é mostrar, olha, aqui nós estamos presentes, aqui a Polícia Federal está presente, aqui o Exército Brasileiro está presente, as Forças Armadas Brasileiras estão presentes e isso, digamos, é um fator de grande dissuasão ao crime. A operação da Polícia Federal continuará permanentemente e nós repetiremos as operações com as Forças Armadas também no ano que vem. Portanto, haverá seguramente mais três ou quatro etapas dessa operação no ano que vem. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que proíbe o fumo em locais públicos ou privados fechados em todo o país. Antes, apenas alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, tinham leis semelhantes. A lei publicada hoje também proíbe a propaganda de cigarros nos locais de venda e permite apenas a exposição dos produtos com mensagens de advertência sobre os problemas causados pelo fumo. O Prêmio Finep de Inovação, criado para reconhecer e divulgar ações inovadoras, foi entregue hoje aos vencedores. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que investir em inovação tecnológica é necessário para garantir o desenvolvimento do país. Foram 11 prêmios em várias categorias. O desenvolvimento de ações inovadoras foi o principal critério de escolha da Finep, financiadora de estudos e projetos. Pequenas, médias e grandes empresas, além de inventores brasileiros de destaque e instituições científicas, públicas e privadas, estavam entre os finalistas. Durante a solenidade, o ex-vice-presidente José Alencar também recebeu uma homenagem póstuma. O prêmio foi repassado ao filho dele, Josué Gomes da Silva. A Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas, no Pará, venceu na categoria Tecnologia Social. Josineide, que representou a instituição, recebeu o troféu das mãos da presidenta Dilma Rousseff. Mandei de integrado, inclusive com capacitação de pessoas. Nós trabalhamos já há 12 anos, já temos a nossa experiência bem consolidada em expansão no estado do Pará. E hoje o prêmio vem reforçar essa ideia de comunidades tradicionais, que a nossa população é capaz de desenvolver e criar soluções para resolver os seus próprios problemas. O prêmio FINEP 2011 recebeu mais de 370 inscrições. Os vencedores ganharam entre 120 mil e 2 milhões de reais. Todas as regiões do país foram contempladas. A presidenta Dilma reforçou a importância de investir em inovação para garantir o desenvolvimento do país e também de qualificar mais brasileiros para conquistar maiores avanços científicos. O prêmio FINEP que entregamos hoje é nosso reconhecimento da importância da inovação na agenda do governo e dentro de uma estratégia de desenvolvimento do país. Ele se insere no esforço que estamos fazendo no sentido de ter um país mais rico e mais forte, com maior capacidade de competir, com maior capacidade de agregar valor, de inovar e de dar o salto fundamental em direção a um país grande potência. E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje da diretora executiva da ONU Mulheres, Michele Bachelet, um relatório que mostra como as políticas de transferência de renda podem ajudar a reduzir as desigualdades da globalização. O relatório apresentado por Bachelet à presidenta Dilma foi elaborado pela Organização Internacional do Trabalho em parceria com a Organização Mundial da Saúde. A ideia é promover políticas de proteção social, garantir maior segurança de renda e acesso universal a serviços de saúde, habitação, saneamento, educação e segurança alimentar. Segundo o relatório, dos cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, 5 bilhões não têm acesso à proteção social adequada. Bachelet elogiou programas sociais brasileiros como Bolsa Família, como forma de inclusão de famílias de baixa renda. O chamado piso de proteção social, desenvolvido pela OIT, já foi apresentado este ano a chefes de Estado na cúpula do G20. Investir em proteção social é um meio extremamente eficaz de lutar contra a pobreza, de reduzir as desigualdades, de melhorar os padrões de vida, de fomentar a coesão e a estabilidade sociais e também, no nosso caso, de cumprir os objetivos do milênio. Durante o encontro, foi assinado também um memorando de entendimento entre a OIT e o governo brasileiro para cooperação nas áreas de proteção social, erradicação da miséria e inclusão produtiva para o trabalho decente. O primeiro-ministro francês, François Fillon, em visita oficial ao Brasil, foi recebido pela presidenta Dilma no Palácio do Planalto. França e Brasil assinaram acordos de cooperação nas áreas de previdência social e ciência e tecnologia. A ideia é que a França participe do programa Ciências Sem Fronteiras, fornecendo bolsas de estudo para os estudantes brasileiros. A França fica na Europa, tem 65 milhões de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado mais de 2 trilhões de dólares. Está entre os 10 maiores parceiros comerciais do Brasil no mundo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a relação entre os dois países movimentou em 2010 quase 8 bilhões e 400 milhões de dólares. Já nos 11 primeiros meses deste ano, o comércio Brasil-França atingiu 9 bilhões de dólares. A França também é um dos maiores investidores estrangeiros no Brasil, com mais de 3 mil empresas instaladas nos mais variados setores, como, por exemplo, supermercados e a indústria automobilística. O investimento francês na economia brasileira, segundo o Ministério das Relações Exteriores, foi de 19 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Depois do encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o primeiro-ministro francês, François Fillon, foi anunciado que a França vai participar do programa Ciências Sem Fronteiras, fornecendo 10 mil bolsas de estudo de nível superior em instituições do país para estudantes brasileiros até 2014. De acordo com a presidenta, as bolsas vão ser oferecidas de forma gradativa. Queremos intensificar a mobilidade acadêmica bilateral nas áreas de Ciência e Tecnologia. Tenho grande satisfação em ressaltar o oferecimento, por parte do Ministério da Educação Superior da França, de 1.500 vagas adicionais para bolsistas brasileiros em 2012, número que poderá ser elevado a 10 mil até 2014. Outro acordo firmado entre os dois países foi na área da Previdência Social. Aposentadorias e pensões por invalidez e morte poderão ser recebidas por franceses no Brasil e brasileiros na França. O primeiro-ministro francês, François Fillon, defendeu o aprofundamento de projetos nos setores de defesa espacial, aeronáutico e nuclear, além de um assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Já a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil pode colaborar com recursos para o Fundo Monetário Internacional para o enfrentamento da crise econômica, mas impôs uma condição. Reafirmei a disposição do governo brasileiro de realizar, se necessário, novos aportes de recurso ao Fundo Monetário, desde que tenhamos garantias de que a reforma de 2010 do fundo será implementada. A medalha Ordem do Mérito da Defesa foi entregue hoje durante cerimônia na Base Aérea de Brasília. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. 270 pessoas receberam a condecoração este ano. A medalha é concedida pelo Ministério da Defesa a brasileiros ou estrangeiros que tenham se destacado no exercício da profissão, além de organizações militares e instituições civis que também tenham prestado relevantes serviços ao governo federal. De hoje até domingo acontece em Brasília a 2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Eles vão discutir os desafios enfrentados pelo público LGBT. Ao vivo do encontro, a repórter Daniela Almeida tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Lúcia. O tema da 2ª Conferência Nacional é por um país livre da pobreza e da discriminação, promovendo cidadania de LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Sobre o evento, eu converso agora com Nadine Borges, que é a Secretária Nacional de Promoção de Direitos Humanos da SDH, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Nadine, o governo federal tem conseguido garantir políticas públicas sobre esses temas? Boa noite. Nós estamos aqui num momento hoje todos muito felizes com a gestão da presidenta Dilma, da ministra Maria do Rosário, de realizar uma 2ª Conferência no Brasil que a primeira já foi algo inédito, porque não é comum, uma conferência nacional para tratar exclusivamente das políticas voltadas para a população LGBT. E o tema dessa conferência de erradicar a miséria, assim como é a meta do governo Dilma, para nós isso é muito emblemático, porque nós tivemos alguns avanços que devem ser comemorados no ano 2011 e que ajudou bastante a causa da população LGBT, mas temos ainda desafios. Secretária, e qual a programação até domingo? O evento está sendo aberto neste momento? Neste momento, agora, até domingo, amanhã nós temos diversos painéis, presença de especialistas, militantes, pessoas representando o governo, da sociedade civil, amanhã durante todo o dia. Sábado nós vamos ter os grupos de trabalho, que são momentos de discutir a política, mesmo na área da educação, da saúde, direitos humanos, segurança pública, e aí no domingo a plenária final. E o mais importante é que o que for deliberado nessa conferência vai orientar o governo federal, os governos estaduais e municipais, para pensar em políticas públicas para a população LGBT. Inclusive, Nadine, vai ser lançada uma revista aqui na segunda conferência? Hoje nós temos uma revista, posso mostrar aqui? É uma revista temática, voltada para a população LGBT, com diversos artigos que falam dos avanços. Dentre eles, eu queria citar, eu acho que é importante, a decisão do STF, do STJ, esse ano, que reconhece a união instável entre pessoas do mesmo sexo, mas também o Disque 100, o serviço gratuito da Presidência da República para fazer denúncias de direitos humanos. É gratuito, pode ser de qualquer telefone, em qualquer momento. Outra coisa importante é a cooperação com a Secretaria Estadual de Segurança Pública para enfrentarmos as práticas homofóbicas do nosso país. Obrigada pela sua entrevista, secretária. Mais informações e notícias sobre a segunda conferência nacional LGBT estão disponíveis no site da Secretaria de Direitos Humanos. Obrigada, Daniela. O leilão para a concessão dos aeroportos de Viracopos, Guarulhos e Brasília à iniciativa privada será em fevereiro. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, a concessão do aeroporto de Campinas vai durar 30 anos, o de Brasília 25 anos e o de Guarulhos 20 anos. A Infraero vai permanecer com 49% da sociedade de cada aeroporto. Os lances mínimos estipulados pelo governo são 3 bilhões e 400 milhões de reais para Guarulhos, 1 bilhão e meio para Campinas e 582 milhões para o aeroporto de Brasília. As concessões são em razão do aumento da demanda de passageiros no Brasil. De acordo com a Infraero, entre 2003 a 2010, o crescimento foi de 118%. Segundo o secretário executivo da Secretaria de Aviação Civil, Clever Soaroeira, a ideia é aumentar os investimentos e criar competição entre os aeroportos. Nós esperamos que com o aeroporto sendo explorado por operadores diferentes, a gente tenha novos benchmarks, novas comparações no mercado e essas comparações sempre forçam os atores do mercado a buscarem a melhor qualidade de serviço possível. Podem participar do leilão pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, entidades de previdência privada complementar e fundos de investimento. Empresas aéreas podem concorrer à licitação por meio de consórcio, limitado a participação de 2%. Para participar do leilão, é preciso ter experiência de 5 anos em operação de aeroportos. Após a assinatura do contrato, haverá um período de transição de 6 meses. Durante esse tempo, a administração dos aeroportos será feita em conjunto com a Infraero. Em Viracopos, a concessão será válida por 30 anos, Guarulho 20 e em Brasília 25 anos. Cada concessionária deverá destinar, respectivamente, 5%, 10% e 2% da receita bruta para o Fundo Nacional de Aviação Civil. Os recursos vão ser utilizados em melhorias nos demais aeroportos do país. Antes da Copa do Mundo, os contratos preveem a construção de novos terminais. Em Guarulhos, por exemplo, a ampliação deverá atender 7 milhões de passageiros ao ano. Segundo a ANAC, estão previstas multas, o caso de atraso nas obras. Os vencedores dessas concessões, eles têm uma série de indicadores de qualidade para cumprir e eles vão ter que realizar investimentos expressivos e cumprir esses indicadores de qualidade. Em não cumprido, eles terão multas severas que podem ser aplicadas, de pelo menos 150 milhões de reais, além de multas diárias por cada dia de atraso de 1 milhão de reais, 1 milhão e meio de milhão de reais. Segundo o edital, não haverá aumento nas tarifas de embarque para os passageiros. A arrecadação federal, que inclui impostos, contribuições federais e demais receitas, totalizou em novembro 79 bilhões de reais. Segundo a Secretaria da Receita Federal, a arrecadação no ano somou 873 bilhões de reais, quase 12% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Hoje é dia de cenas do Brasil, às 10 da noite, aqui na NBR. No programa de hoje, um balanço da 2ª Conferência Nacional da Juventude, que reuniu 3 mil jovens em Brasília, de 9 a 12 de dezembro, e um debate sobre os novos desafios das políticas públicas de juventude. Vamos apresentar o documentário Você Tem Identidade? de Marcelo Reis. De ideologia, eu sou marxista, entendeu? Às vezes eu posso ser até um pouco ministra com a sociedade, mas o mundo está muito ruim, né? Agora eu já tenho uma percepção, assim. O que eu acho do mundo? Tem que, tipo, tem muita coisa que tem que ser mudada ainda. Ainda mais eu que sou jovem, eu tenho uma disposição, né? Acho que todos jovens têm uma disposição e podem mudar o mundo de alguma forma. É, o mundo é mudança, né? Hoje as mudanças estão acontecendo muito rápidas, né? Então elas são muito visíveis, mas o mundo sempre foi mudança, senhoras. Participam do debate Severine Macedo, Secretária Nacional de Juventude, e Tatiana Fátima Ribeiro, da Reju, Rede Ecumênica de Juventude. O programa é ao vivo, os telespectadores podem participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5866 e 3799-5867, pelo e-mail senasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.tvnbr. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.